Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Hoje para o jogo Pokémon Emerald. Sim pessoal, eu sou um apaixonado por Pokémon, por Manamor, sou um fã incondicional destas sagas Pokémon. Antes de continuar quero começar já com os agradecimentos. Primeiro de tudo agradecimento especial a Game Freak, porque realmente foi a que fez esta grande saga de jogos Pokémon. Existem imensos, sempre aí com a assinatura de Game Freak fantástico. Em segundo lugar, muito obrigado ao David aí da Eternal Legend. Foi graças a ti David que fiquei a conhecer que já havia script para este jogo. Sabia que estava a ser desenvolvido lá no Ivemas, mas não sabia que já estava concluído. Então realmente obrigado aí David da Eternal Legend. Abraço Eternal Legend, abraço David. Porque realmente foi através do teu tutorial que eu vi que realmente este script já estava aí funcional. Valeu! Também valeu aí ao Nuive que está a manter, digamos, o desenvolvimento do NVIDIA Access. NVIDIA Access. Ai! VBA Access, que digamos que é uma versão adaptada aqui para o nosso Pokémon. Neste caso Pokémon Access, não é VBA, VBA é o emulador. Pokémon Access, que é o que dá acessibilidade aos Pokémons. Está a ser desenvolvido atualmente pelo Nuive. Quem começou este script e este Pokémon Access foi o Tiller Spivy. Também um abraço para ti, Tiller. Foi o que fez as primeiras linhas de código deste Edom. Que agora está a ser seguido pelo Nuive, que realmente está aqui a fazer um trabalho fantástico. E agora conseguimos ter o Pokémon Emerald Terceira Geração. Pessoal, aí, acessível para os amantes como eu de Emerald ficarem deliciados. Dizer sim, espetáculo, sim, Pokémon, de baixo nos nossos dedos. Pessoal, eu não tive a oportunidade de jogar este jogo na minha adolescência. Já não conseguia ver na altura. Eu cheguei a jogar um pouquinho dos primeiros Pokémons que apareceram. E já era uma delícia na altura. Agora, aquele amarelo, o blue, o red, o yellow. Maravilha. E então, agora poder jogar também, pessoal, aqui estes mais avançados um bocadinho. Está a ser maravilhoso para mim, honestamente. Eu estou a amar. Obrigado quem tornou isso tudo possível. Se me esqueci de alguém, desculpem. Sintam-se abraçados porque realmente eu estou mesmo realizado com este jogo. Pessoal, o sistema do jogo é praticamente o mesmo. Nós temos praticamente de fazer tudo igual ao que fizemos no cristal e no yellow que já mostrei aqui para trás. Posso aqui vos mostrar só para vocês relembrarem. E vamos mesmo fazer isso. Vamos então relembrar. Antes de mais, um grande abraço para vocês todos que estão a seguir este canal. Obrigado por continuarem a me aturar, que não era nada fácil. Pessoal, eu já estou aqui com ele a correr. Como vocês veem, a música está muito baixinha. Eu não gosto de ir lá assim tão baixo. Mas eu vou mostrar como alterar aqui a música no VBA. Vocês têm que executar obrigatoriamente o VBA, que é o Virtual Boy Advance. Que é, digamos, um emulador aqui da Game Boy, não é? Que é, graças a este, digamos, a este script desenvolvido pelo Tyler Spivey, podemos jogar Pokémon. O próprio emulador em si é todo acessível, diga-se de passagem. Mas depois os jogos, obviamente, não vão ser acessíveis. A não ser os que tenham desenvolvimento de script para ele, que é o caso aqui dos Poképteons. Vamos então aprender a alterar aqui o volume. Sim, entrei no File, Options. Outra coisa fantástica, pessoal, aí o amigo David, digamos, divulgou e, digamos, nos passou o arromo do Emanald em português. Nós vamos jogar o Pokémon Emanald em português. Claro que os scripts vão estar em inglês, aquela coisa que nos diz o destino, quem está ali, aquela pessoa, o rapaz. Isso vai estar em inglês porque o script foi desenvolvido em inglês, mas todo o texto, toda a história do jogo vai estar toda em português, graças a home ser em português. Vamos aqui em Options, seta para baixo até dizer Volume. Audio, desculpa. Está aqui Audio, desculpa, não é Volume, é Audio. Agora, dentro de Audio, seta para a direita e seta para baixo até dizer Volume. Está aqui, seta para a direita. Normalmente, pessoal, eles deixam sempre em 25x marcado. O que é que é 25x? É 25% do nosso volume atual do computador. Eu não gosto, fica extremamente baixo. Tudo bem que o mais importante é ouvirmos o script e ali os passinhos que são adicionados ao jogo, mas também tão baixo não presta, na minha opinião. Fica uma adulteração completa de jogo. 5x5, pessoal, é colocar a 50% do volume. E é isto que eu vou escolher. Eu gosto de jogar a 50% do volume. Eu amo estas músicas e, como vocês vão ver, muitas das músicas aqui do Pokémon Amaralde foram utilizadas no Crazy Party mais tarde. Mesmo muitas destas batalhas e estilos de combate e tudo estão a ser aproveitadas no Manamon. Digamos que este Pokémon Amaralde foi uma fonte de inspiração para muitos jogos, principalmente Crazy Party e Manamon. 1x1 é 100%. 2x2, meta musical dobro, fica altíssima. 3x3 aumenta o som em 3 vezes. E 4x4 aumenta o som em 4 vezes, pessoal. Não aumentam isto aqui, senão fica a descortorcer por todo lado. Não façam isso. Eu vou colocar isto aqui a 50%. Portanto, eu vou sentar para cima, até que diz 0.5x5, aquele ponto diz que é reduzir, hein? Vamos então reduzir para 50%. E como vocês veem, passei dos 50 para os 25% e o som já fica um bocadinho mais em cima, mais próximo de nós. Como é que funciona isto dos scripts, pessoal? Vamos fazer uma revisão. Já sei que eu já expliquei isto anteriormente. Mas, por exemplo, não. Para que ninguém tenha dúvidas, eu vou fazer tudo do início. Vamos então, aqui, à parte do jogo. Aí está. Já está ele. Vou aqui dar Enter. VBA.es. Vamos aqui dar Enter. Já está ali a ROM. Já pusemos ali tudo configuradinho. Vamos então aqui dar Enter. Caso vocês não tenham... Mas depois daqui, entretanto, se vocês quiserem, eu passo aqui no canal. É só vocês pedirem aí nos comentários. E num gajo, passa aqui a pasta já toda direitinha, para vocês não terem que estar ali a copiar, nem colar. Então, basta só executar aqui o jogo. Ok. Cá está ele. Aqui é o nosso emulador. Agora, a primeira coisa a fazer é coer a ROM, é carregar a ROM. Onde é que eu carrego? Pressiono Alt. Dias-se até dizer Open GBA ROM, que é abrir a ROM GBA, ou seja, fiz Alt, seta para baixo até Open GBA ROM. Então, Enter. Shift-Tab duas vezes. E então aqui vamos escolher a ROM do jogo. Já está ela. Entra. Neste momento já está o jogo a correr, e vamos então agora aplicar-lhe a acessibilidade. Neste caso, o script. Como é que eu faço? Alt, seta para a direita até dizer Tools, Ferramentas. Aqui tem teclas de atalha, mas eu gosto de mostrar os menus todos direitinhos, porque é assim que nós aprendemos depois, se tivermos que alterar qualquer coisa. Portanto, Alt, seta para a direita até dizer Tools, seta para baixo até dizer Lua. Cá está, Lua Scripting. Seta para a direita, e diz-me New Lua Script Window, nova janela de script Lua. Vamos dar Enter. E então aqui temos logo uma primeira opção, que é o Dislog Browse, que é caminho, para nós dizermos onde é que está o caminho desse script. Damos Enter. E aqui abre mais uma caixa de diálogo para nós abrirmos onde está o nosso arquivo. Qual é o arquivo que temos que abrir? É o emerald.lua. Como é que eu sei onde ele está? Este tem um problema, se eu fizer Shift-Tab duas vezes, ou aqui ele não me lê o nome dos arquivos, e eu fico, caramba, se não me lê o nome dos arquivos, então eu não sei se estou a carregar direito ou não. O que é que eu faço? Dou outro Shift-Tab, em vez de ser dois Shift-Tabs, dou três Shift-Tabs, e está aqui, digamos, a lista em árvore, que nós temos que movimentar-nos de seta para cima, para baixo, esquerda, direita, na lista em árvore, até nós escolhermos a pasta Lua. Portanto, eu aqui já estou na pasta Lua, mas imagina que eu não estava, vou andar tudo para a esquerda na árvore. Tudo para a esquerda. Pronto. Para andar nas listas em árvore, pessoal, não se esqueçam, para avançar e recuar na lista em árvore, seta para a direita avança, seta para a esquerda recua, e para andar entre as opções, seta para cima, seta para baixo. Portanto, eu andei tudo para a esquerda, fechei tudo, então seta para a direita, vou abrir a lista em árvore, vou andar seta para baixo, seta para baixo, seta para baixo, até este PC, vamos ouvir ali, abrir o disco, ver aqui onde eu tenho, aqui está, visadores, vou dar seta para baixo, seta para baixo, seta para baixo entre as opções, e aqui está, visadores, seta para a direita, para abrir, seta para baixo, Nelson, seta para a direita, para abrir, seta para baixo, de programas, as opções, já está, seta para a direita, para abrir, e aqui o pessoal tem que buscar a pasta Lua, ele já aparece por defeito, mas eu quero vos mostrar, caso não apareça por defeito, para vocês não ficarem perdidos pessoal, aqui está a Lua, seta para a direita, agora dou um tab, agora dou letra E, agora duas vezes tab, e vocês ali já veem emerald.lua, pronto, o arquivo emerald.lua, já vai aparecer logo, onde vocês estão, vocês só tem que pressionar, uma, duas shift tab duas vezes, dar um E, ele não vai falar nada, depois de um, novamente dois tabs, e se aparecer emerald.lua, é porque vocês estão na pasta certa, se não tiver, é que fazem os tais, três shift tabs, na lista em árvore, vão até aparecer a pasta Lua, dentro do vosso VBA, e depois letra E, para aparecer lá emerald.lua.lua. Tendo aqui pessoal, dão Enter, agora damos um tab, e diz aqui, run button, que é carregar, vá lá, neste caso correr, vamos dar então barra de espaços, ele vai nos dar uma pergunta, o script está doido, ele está a correr muito tempo, queres apagá-lo, eu vou dizer que não, aqui temos que dizer que não pessoal, ele está a carregar o script, e neste momento, o jogo já vai sair com acessibilidade, uma coisa muito importante pessoal, vocês mantenham sempre, o teclado numérico desligado, ele estava ligado, como vocês viam, se ele foi ligado, o script não vai funcionar bem, portanto, se vocês terem ligado, desliguem o vosso teclado numérico, muito importante, esta dica pessoal, às vezes dizem, ah, não está a funcionar bem o script, não funciona bem, porque vocês têm, o teclado numérico ativo, não pode estar com o teclado numérico ativo, olhem que uma música, agora já toca mais altinho, a 50%, não é? Se vocês curtirem muito, essas músicas, como eu às vezes até podem pôr a 100%, mas 100% tem uma desvantagem, porque ouvimos mal depois, o, os passos do nosso personagem, nós precisamos de ouvir, portanto pessoal, aqui as teclas são exatamente iguais, as de Pokémon de cristal, vamos relembrar, seta para cima, mexe o nosso personagem para norte, e andamos menos para cima, seta para baixo, mexe o nosso personagem para sul, e andamos menos para baixo, seta para a esquerda, seta para a direita, anda com o nosso personagem para oeste, e para leste, e neste caso, neste jogo, como por exemplo, nas nossas boxes, onde vamos depositando, os Pokémons, andam também para a esquerda, e para a direita, uma vez que aqui, as boxes não vão estar em lista, vão estar em grelha, como aparece, como por exemplo, no Manamon 1 e 2, está em grelha também, e aqui também aparece em grelha, não aparece em lista, e eu gosto mais em lista, honestamente pessoal, mas pronto, tecla Z, é a botão A da Game Boy, ou seja, é o botão principal de ação, avança, escolhe, seleciona basicamente, tem continuação, procura a próxima parte, e aí,